Couve, olha esse pé de couve aqui ó, tá torto, mas tá aqui ó, que folhas bacana, bonita, né, fresquinha. A couve contém uma quantidade de ferro enorme, tem magnésio, tem zinco, tomar todo dia um copo de suco de couve com limão, a sua saúde agradece. Foi mais couve na sua vida, principalmente crua.